Oi gente, bem-vindos mais uma vez ao canal e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, gente Eu vou compartilhar com vocês as minhas primeiras experiências de trabalho aqui na Europa Com o que eu trabalhei, como eu consegui o trabalho Mas antes de começar o vídeo, já quero pedir pra você que não é inscrito no canal E se inscreva também, deixa o seu like, ative o sininho, gente A cada semana eu estou subindo vídeos novos aqui no canal E também me sigam lá no Instagram, que lá eu também vou compartilhando todas as fotos dos meus passeios por aqui Então, como eu sei que vocês vão perguntar Karina, o que é que você está fazendo atualmente aí? Do que você trabalha? Então, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o primeiro link Que eu comento com vocês a minha área de atuação E também vou deixar um outro vídeo também que eu comento com vocês Como eu saí do Brasil e como eu cheguei aqui na Espanha Eu acho que eu não comentei com vocês, que eu já morei também na Itália ou na Inglaterra Ou talvez já comentei alguma coisinha, muito breve Mas então, gente, como esse vídeo aqui vai ser sobre trabalho Eu vou só focar em trabalho, porque senão se estenderia muito mesmo Mas se vocês quiserem saber mais coisas, tiverem mais curiosos E tiver muito like esse vídeo Também tiver vocês escreverem aqui nos comentários Pode ser que eu até faça então mais vídeos Pra explicar pra vocês a minha trajetória por aqui Pela Espanha, pela Itália, pela Inglaterra O meu primeiro trabalho aqui na Espanha foi numa cidadezinha Chamada Granoliers, que está perto de Barcelona, gente Mas como eu já comentei no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição Gente, quando eu cheguei aqui Eu não tinha visto, não tinha visto de trabalho Nem de estudante Que é aquilo que eu sempre falo Não recomendo, gente Não recomendo porque vocês vão passar perrengue Se vocês fizerem isso Mas tudo bem, vai de cada um Eu passei perrengue Já conto porque eu passei, viu, gente E quando eu comecei a procurar trabalho, gente Eu não tinha nenhum contato mesmo Eu comecei a meter a cara e a coragem mesmo Deixar os currículos nos lugares Nos bares Deixei em lojas Claro que em algumas lojas o não era imediato Porque se eu não tinha visto Não tinha nem como eles me dar o trabalho Por mais que estivessem precisando Aí eu entrei numa lojinha, gente É lá no centro de Barcelona De Barcelona não De Granoliers Aí deixei meu currículo e saí Gente, foi eu sair Veio uma moça correndo atrás de mim Perguntando se eu estava interessada em trabalhar ali Eu falei Claro, se vocês estão precisando, né Então ela me explicou as condições E quanto pagava tudo E se eu estava interessada Eu falei, claro que estava, né Porque eu não tinha nada, nada naquele momento, né Aí eu comecei a trabalhar ali, gente Era uma lojinha de doces Sabe essas lojinhas que vendem todos os tipos de doces? Esses que tipo, aqueles que chamam guminolas, né Esses docinhos, tipo gelatinosos, né Como as jujubas E essas coisinhas Mas de vários tipos mesmo Vários sabores Muitas coisas também com chocolates Cobertos, frutos secos Um montão de coisa mesmo, gente E foi gostoso trabalhar ali, gente Porque eu provei muitos, muitos doces, gente Eu provei todos os doces da loja Os imagináveis e inimagináveis pra vocês, gente Eu provei de tudo, tudo mesmo Comia bastante Por quê? Qual era a minha função ali? A minha função era receber a mercadoria Checar que estava tudo ok Todos os produtos comprados Aí eu tinha que limpar, né As caixinhas onde iam os doces dentro Que são tipo umas gavetinhas, né Que você abre umas portinhas Aí o doce fica lá dentro E abastecer quando chegavam os doces, né Cada docinho tinha o seu lugar, né Tinha a sua caixinha E aí eu fazia isso, gente Era um trabalho tranquilinho Mas, gente Muito mal pagado Pagavam muito mal, claro Se você é imigrante Você não tem documentos Mas você tem que se submeter Algumas situações um pouco aí Extremas Eu não vou comentar preços Valores aqui Quanto eu ganhava, gente Porque era praticamente É como se a gente estivesse falando De um mundo paralelo Assim Algo que não se aplica hoje Estou falando de algo que aconteceu Há mais de 15, 16 anos atrás Então, gente São valores assim Que só pra vocês terem um pouquinho de ideia Só dava pra pagar o aluguel mesmo do quarto Era praticamente isso Mas ainda assim, gente Foi bom porque Eu tive um trabalho Eu comecei já a me comunicar Um pouquinho mais Lá em espanhol E, na verdade, assim Eu até gostava Era tranquilinho, gente Sabe? Tava mal pagado Mas a mulher de lá A dona Ela era até boa com a gente Entre partes, né? Porque ela não pagava Mas ela tentava compensar De outra maneira Aí ela, por exemplo Levava a gente nas lojas Tinha uma loja que ficava lá perto Que se chamava Pink É uma loja de moda feminina Vende várias coisas muito bonitas E aí ela comprava a roupa pra gente Eu lembro até que O meu primeiro abrigo É aqui na Espanha Porque eu cheguei quase já entrando no inverno Ela comprou pra mim Um abrigo muito, muito bom Uma jaqueta E também comprou algumas roupinhas, né? Como ela queria que nós todas ali da loja Estivéssemos vestidas iguais Então ela comprou Acho que, não sei Se foi umas duas, três Trocas de roupa, assim Pra gente ir trabalhar Então, assim Ela tentava compensar De alguma maneira, né? Mas, no final Eu não acabei ficando muito tempo lá Acho que eu fiquei, talvez Uns três meses Quatro meses Não lembro, gente Quanto tempo eu fiquei Aí eu acabei saindo Acabei saindo Aí depois disso, gente Depois de muitas coisinhas Foram acontecendo aqui Eu fui pra Itália É, gente E lá na Itália O primeiro trabalho que eu tive lá Primeiro e único, viu, gente? Só trabalhei nesse lugar Foi arrumado, praticamente Arrumaram pra mim Era uma fábrica Onde eles Embalavam Verdurinhas Pra enviar ao supermercado Então, eram bandejinhas Tinha algumas misturinhas Que eram, por exemplo Tomatinho Ápio Cenoura E cebola Isso E faziam também Bandejinhas de cebola Mas, na verdade O que eu fazia lá Desde a hora que eu começava A trabalhar lá Era, gente Ficar numa fila Assim, numa Com uma esteira A esteira que se diz Acho que é, né? Uma esteira assim Onde ia passando Todas as cebolas, gente Porque atrás de mim Havia uma máquina Muito grande E muito barulhenta Que a gente tinha que trabalhar Até com Esses negócios Protetor de ouvido De tanto barulho Que fazia lá E essa máquina Ali caía toda a cebola A máquina lavava Meio que descascava Lavava a cebola E ela vinha depois Fazia um percurso Tudo e caía numa esteira Onde nós ficávamos Assim, em fila Eu e umas outras moças E tínhamos que acabar De descascar essa cebola Tirar a capa dela, né? Aquela capa que tava Um pouco machucada Ou terminar de tirar A pontinha dela, né? Porque a cebola tinha que ficar Bonita, perfeita Pra ir pra bandejinha Do supermercado E era uma cebolinha Típica de lá, gente Ela era redondinha Mas ela era bem plana Assim, bem amassadinha Não sei, bem redondinha Parecendo um disco voador mesmo Muito bonitinha Assim, uma gracinha a cebola E aí, gente Tinha essa função De descascar a cebola Correndo Tinha que ser muito, muito, muito Rápido, gente Pegar essa cebola Correndo lá Apertar Só de apertar assim Ela saltava assim Então já saía a casca Essa casca ficava Numa segunda outra parte Assim, da esteira Que era onde ficava A parte que ia pro lixo E a cebola boa A gente colocava Numa outra esteira Pra ela já correr E cair dentro de uma caixa E nesse trabalho Era praticamente isso Quase o dia inteiro E a gente olhava Aquele montão de cebola E pensei Meu Deus, quando vai acabar? E quando diziam Que tinha que ser a caixa inteira A gente tinha que acabar Aquela caixa inteira ainda E ficava assim Meu Deus, meu Deus Não acabava, era eterno A gente começava muito cedinho lá Eu não lembro se era Se era 6 da manhã Que começava Ou 7 da manhã Era muito cedo, gente E o frio Que fazia naquela época Eu comecei a trabalhar Nesse lugar, gente Era bem, bem no inverno mesmo No pico, no auge do inverno Lá na Itália E tinha até neve Pelo caminho tudo Que eu ia trabalhar Assim Até chegar no local, né Então fazia muito frio E nesse local também, gente Era muito frio E aí acabando essa parte, gente De descascar a cebola Depois de muitas horas, gente Nós íamos pra outra máquina Onde nós tínhamos que Colocar a cebola Dentro de uma bandejinha Pesar E colocar numa outra esteira Da máquina Que ali ela ia colocar O plástico filme E também uma etiquetinha Com a informação A data que foi embalado O alimento, né Nesse lugar Eu acredito que eu trabalhei Agora eu não sei Se foram dois meses e meio Ou três Aproximadamente isso, gente Não trabalhei muito tempo Mas trabalhei muito Gente, a mulher Ela só contratava pessoas Que não tinham documento Porque era muito mais Econômico pra ela, né Eu até entendo, né Aí nessa questão Só que pelo menos Eu não tive trabalho, né Porque se ela contratasse pessoas Só com documento Eu não conseguia esse trabalho E claro Pra ela tem umas vantagens Daína Que ela deixa de pagar Muitos outros impostos, né Porque ninguém fica sabendo Que tem pessoas trabalhando ali Tem que ter muito cuidado também Porque se entra fiscalização Gente, multa E a multa é feia Viu? Pra eles Talvez vocês podem estar Se perguntando E Karina Você chorava muito Descascando cebola? Não, gente Por descascar cebola Não Eu acho que eu chorava mais Pelo frio que fazia ali Porque era muito, muito frio Esse lugar Descascar cebola, gente Não vinha lágrima nenhuma Mas eu acho que era porque A máquina Ela já descascava Já dava uma primeira Tirava as primeiras capas Da cebola E também já vinha lavada Então eu acho que a água Eliminava esse ácido Não sei Não sentia Não chorava mesmo Só que o nosso cabelo A roupa Ficava um cheiro de cebola Gente Que não tinha maneira Não saia o cheiro Por mais que você lavava a roupa Não saia o cheiro O cheiro era eterno A cebola Praticamente Nossa, era um cheiro Chegava em casa Cheirando cebola E não tinha jeito Você tomava banho Parecia que a cebola Estava grudada em você Claro, muitas horas ali Cheirando cebola Bom, era isso, gente Essa foi a minha experiência Na Itália Depois de lá Eu fui pra Inglaterra Gente É, fui pra Inglaterra também Aí fui encarar os novos desafios de lá Mas antes de explicar pra vocês, gente Sobre a minha experiência na Inglaterra Já vou pedindo pra você Que estiver gostando do vídeo Que deixa o like E também se inscreva no canal Então, gente Já na Inglaterra A coisa já é bem diferente Lá você precisa de contato Pra conseguir um trabalho Porque, claro Se você não fala idioma Como que você vai conseguir um trabalho Como que você vai bater na porta Pra pedir um trabalho, né Fica bem difícil mesmo E o meu primeiro trabalho na Inglaterra Eu consegui através de um contato Que conheci na Itália Que recomendou na Inglaterra Então, comecei a trabalhar, gente De limpeza Claro Gente, imigrante Que não fala idioma Não tem documento Tudo que vai trabalhar, né Bom, gente Mas, claro Eu saí da Espanha Com o objetivo pra ir à Itália Temas de documento Depois eu fui pra Inglaterra Mas não falava idioma, né Bom, gente Isso aqui eu já posso contar pra vocês Mais lá pra frente Né algum outro vídeo, viu, gente Então, comecei a trabalhar De limpeza E era limpeza em casas Havia uma mulher ali Ela tinha várias casas Por Londres E ela colocava as moças Pra trabalhar nas casas E ela ganhava uma porcentagem disso Eu lembro que eu comecei A trabalhar nas casas com ela Eram casas muito, muito grandes, viu, gente Casas de pessoas De muito, muito dinheiro Então, assim Eu trabalhava muitas horas Tinha casas que eu ia Três vezes por semana Tinha casas que eu ia Duas vezes por semana Uma vez por semana E era praticamente, né Fazer toda a limpeza, né Da casa inteira Às vezes até faxina mesmo Algumas que eu fazia Assim com mais constância, né Como segunda, quarta, sexta Então era mais manter Então era muito mais de boa E era assim, gente Muitas horas mesmo Eu saia cedinha de casa E chegava bem tarde Tinha dias de eu trabalhar Oito, nove horas Muitas horas E essa mulher, ela pagava, claro A hora A hora que ela pagava Naquela época Eram sete libras Então, assim A quantidade de horas Que eu trabalhava A gente trabalhava muito Muito mesmo Dava aí pra tirar Tranquilamente Uns mil quatrocentos libras Assim, tranquilamente Viu, gente Porque eu trabalhava muito Até de sábado, viu Até de sábado eu trabalhava E até mais, viu Poderia tirar É que eu não aguentei Ficar muito tempo não, gente Esse trabalho Era muito, muito pauleira Muito pauleira Tinha dias, gente Que eu fazia três casas Eu ia de uma casa Depois ia pra outra Depois ia pra outra Meu Deus, meu Deus Mas eram de pessoas Assim, muito boas As pessoas eram muito Muito respeituosas Muito educadas Me recebiam super bem Nas casas Pra fazer a limpeza Eu não falava inglês Falava muito pouquinho Entendia muito pouquinho Naquela época Comecei a estudar Por minha conta Eu lembro, assim Pra aprender Algumas palavrinhas Mas, assim Eram locais, assim Super bons Pessoas muito finas Muito elegantes Mas aí, gente Tinha uma casa Vou contar uma história Pra vocês Que o gato tinha raiva De mim, gente Acho que era um gato Pirracento Não era um gato Pirracento? Gente, eu não posso Que esse gato Você acha que não acredita Gente, eu fui implicar Com o gato da mulher Porque também Eu acho que eu fazia Coisinhas pra ele Não gostar de mim Mas não era coisinhas Eu não relava nele Eu não fazia maldade com ele Eu simplesmente Limitava o acesso dele A certos lugares Lugares da casa Por exemplo O quarto da bebê A mulher Ela era muito rica E a bebê dela A filha dela Tinha um ano e pouquinho Mas não morava com ela Morava com a babá De segunda a sexta-feira Ficava com a babá E de sábado e domingo Ficava com ela A babá morava No andar de cima Num apartamento Assim, bem grande Dela, né? Claro Então ela pagava Pra babá morar ali E cuidar da bebê dela Gente, a gente tá falando Que a gente tem muito dinheiro Que delega as funções De cuidar das crianças A babá Os empregados Assim, nesse nível, né? Então, gente O gato dela Ele ficava sempre dormindo No berço Da casa dela Da babá, não Na casa da babá A bebê tinha o seu quartinho lá E na casa dela Ela também A criança também tinha O quarto dela Só que o gato dormia No berço da bebê Então eu limpava toda a casa Aí o que eu fazia? Depois de aspirar tudo Aspirava até o colchãozinho A caminha dela, né? Porque ficava cheio de pelo de gato E aí o que eu fazia Depois disso, gente? Eu fechava a porta Pro gato não entrar Falei, nossa, acabei de limpar, né? Deixa que o gato O gato que busca Outro lugar pra ir dormir Ele tinha a caminha dele As coisinhas dele Tudo lá na sala, gente Uma sala super luxuosa Pra ele lá Com as coisas dele também, sabe? E o gato queria Deitar no berço da bebê E aí, gente Era eu fechar essa porta O gato ficava com raiva de mim, gente Aí ele mijava na porta Do quarto Na entrada E o chão era tudo de madeira, né? Sabe aqueles chão de madeira Assim, super impecáveis? E eu lembro que Nessa casa Nessa casa e quase todas Não podia entrar com sapato O sapato ficava na entrada, né? Na porta Você tinha que trabalhar com meia E eu caminhando por ali Pisei bem no bicho do gato Nossa, meu Deus Pisei no bicho do gato Vocês imaginam Não tinha outra meia pra trocar Ficar com esse bicho do gato No meu pé Até chegar em casa, gente O dia todo Com esse bicho do gato No pé, sabe? Aí, gente Peraí, vou sair daqui Tá dando um sol aqui Pois então, gente Esse gato Esse gato Ele era pirracento mesmo Teve uma vez Que eu fui limpar o banheiro dela Vocês acreditam Que ele tinha cagado No banheiro? No tapete do banheiro, gente? Ele tinha a caixinha de areia dele Era um gato assim Muito mimado, gente Tinha que ser tudo o jeito dele Acho que era mais ou menos Esse perfil de gato Que eu tava lidando ali Mas assim, gente Histórias Teria várias pra contar Tem coisas muito boas Positivas também Divertidas, né? Que aconteceram Algumas assim Um pouco desconfortáveis Tinha uma casa também Que eu trabalhava Eu acho que tinha uns Quatro andares à casa Gente, as casas ali Em Londres Você olha assim Na entrada Você não dá nada É abrir a porta Aquilo, uf É um mundo, sabe? Ali dentro Eu ia nessa casa Duas vezes na semana Era uma casa de quatro andares Muito, muito bonita também E eles tinham um andar Com piano Então, gente Eu lembro Eu aproveitei uma vez Que saiu todo mundo da casa Eu falei Que eu também vou tocar esse piano E eu toquei, viu, gente? Mas assim Não, gente Experiências Eu fui conhecendo Como que era A vida das pessoas ali Fui tendo mais contato Com as pessoas Fui conhecendo Aí também fui tendo Outros contatos também Que no final Eu deixei esse trabalho Acabei deixando esse trabalho Porque era muito pauleira mesmo Viu, gente? Você arrebenta Você arrebenta É que eu era muito nova Naquela época Então eu dava conta Aquele ritmo Aquele ritmo Era inviável, gente Não dá Você acaba com a sua saúde mesmo Mas é isso, né? Quando a gente precisa A gente chega num lugar Que a gente não conhece Não fala idioma A gente tem que se submeter A cada situação também A um gato caprichoso Um gato mimado Então, gente Depois desse trabalho Na Inglaterra Eu passei por outros Eu fiquei um tempinho Lá na Inglaterra Aí depois eu voltei Pra Espanha Aí recomecei tudo De novo aqui, gente Tem situações Momentos assim Que às vezes a gente passa Tipo, nossa Que difícil Mas a gente supera, gente Tudo é aprendizado Tudo é aprendizado É isso que eu levo Como filosofia, né? Todos os lugares Que eu passei Eu aprendi Eu aprendi A me virar sozinha A ser responsável Com as minhas coisas Não me arrependo De nada, gente Tô muito contente Aqui hoje Aqui na Espanha E, bom, gente E é isso que eu queria Compartilhar com vocês No vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado E já vou pedindo Pra vocês de novo Deixa o like Se inscreva no canal E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau